Olá pessoal, vou mostrar agora, fazer mais um vídeo para vocês, vou mostrar agora as apresentações que está tendo aqui no centro de Garanhuns, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês os blocos que já estão apresentando, tá certo, fica aí no vídeo até o final, e esse é um coleguinha que eu vi aqui na cidade de Garanhuns, qual é o seu nome menino? Olha, é João Victor, boyzinho, com óculos no rosto aí, mora aqui em que lugar aqui de Garanhuns? Vale Mandau, tá fazendo o que por aqui hoje? Vendendo milho? É quem que tá vendendo, é sua mãe ou você mesmo? Sua avó, que bom né, tá vendendo bem hoje? Coisa boa né? Esse é o garoto João Victor, lá do bairro do Mandau, daqui da cidade de Garanhuns, fica aí no vídeo até o final, que eu vou mostrar para vocês aí os blocos. E agora, vamos? Vamos precisar desse caso, viu gente, por ser excelente, abro um lado para o outro, um pouco mais espaço, melhor, perto, um pouco menos não tem ninguém, afastando, nós, 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 nós. Maestro e músico, Barbosa, justa Barbosa, que menino Barbosa, que menino Barbosa, é o melhor. Vamos abrir espaço, enxerga mais um pouquinho Quando a gente prepara aqui A orquestra, isso e o coral Quanto mais espaço, melhor Para que eles possam fazer as suas evoluções Estamos testando aí A orquestra, isso e a gente vai fazer as suas evoluções É isso aí, muito obrigado ao Filipe. Agora! Nossa, um piada aqui, tá pro perfil, pra lá pra lá pra lá. Um recado, senhor! E aí Vou mostrar aqui mais um bloco que está para entrar, está na pista Ao meu exército ser, não vai ficar na casa, só vai ficar em paz e me revelou Agora tem que ir, e não 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 ir Não é isso, há muita distância, isso é difícil, é maior de tudo que tem feito A cura estrela também, ninguém pode resistir Com o peru de Cristo, só que mais a gente desistir É supremo o volar, é sincera e salva, eu sigo assim a vida Ainda não é ser você, não é caro não Vamos cair na vacina, não vou Deixa eu ver o volar, eu só quero saber se você vai ligar Até eu pensei em você, não é caro não Vamos cair na vacina, não é caro não Vamos cair na vacina, não é caro não Mais um bloco chegando, para se apresentar Vamos cair na vacina, não é caro não Isso é formado por uma banda Bom pessoal, é isso aí, se gostou aí do vídeo Não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal Ativar o sininho aí de notificações E essa árvore aqui que fica no centro é uma árvore histórica Isso aqui faz muito, muito, muito tempo que ela é desse jeito aqui Antiga, antiga, antiga essa árvore aqui Tem outra ali na frente E é isso aí pessoal, se gostou do vídeo Deixa aquele like E até outro vídeo Até outra próxima Se Deus assim quiser